Canto Evocativo de Deus Neste momento deixo o mundo dos cinco sentidos E entro no mundo da imagem verdadeira Aqui onde estou é o mundo da imagem verdadeira É o oceano de infinita sabedoria de Deus 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 É o oceano de infinito amor 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 de Deus É o oceano de infinita vida de Deus É o oceano de infinita vida de Deus. É o oceano de infinita vida de Deus. É o oceano de infinita harmonia de Deus. É o oceano de infinita harmonia de Deus. É o mundo da grande harmonia. Neste sublime mundo da grande harmonia, eu como filho de Deus, recebo de Deus a sua infinita força vivificante. A infinita força vivificante de Deus flui para o meio interior. Flui, flui, flui. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado. A infinita força vivificante de Deus flui para o meio interior. Flui, flui, flui. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado. A infinita força vivificante de Deus flui para o meio interior. Flui, flui, flui. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado. Deus, muito obrigado. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, É a vida de Deus que aqui está e vive, já não sou eu quem vive. É a vida de Deus que aqui está e vive, é a vida de Deus que está aqui e vive. Legenda por Sônia Ruberti 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 Neste momento, fluem do mundo da imagem verdadeira a infinita sabedoria e o infinito amor de Deus. Através dessa infinita força, o Brasil se torna tão perfeito como já o é no mundo da imagem verdadeira. Deus, muito obrigado! Oração pela paz mundial O infinito amor de Deus flui para o meu interior e em mim resplandece a luz espiritual de amor. Esta luz se intensifica, cobre toda a face da terra e preenche o coração de todas as pessoas com espírito de amor, paz, ordem e convergência para o centro. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e em mim resplandece a luz espiritual de amor. Esta luz se intensifica, cobre toda a face da terra e preenche o coração de todas as pessoas com espírito de amor, paz, ordem e convergência para o centro. Deus, muito obrigado! Canto da grande harmonia Muito obrigado! Canto da grande harmonia